E atenção, o prazo para cadastrar empregador e trabalhador doméstico admitido até setembro deste ano no site do iSocial termina no próximo dia 31 de outubro. Já o cadastramento daqueles admitidos a partir de outubro precisa ser feito até um dia antes do início do trabalho. O Simples Doméstico facilita a vida do empregador, permitindo que ele preste todas as informações numa mesma plataforma unificada e simples. Para o empregado, o portal traz a segurança do recolhimento de seus direitos, entre eles o FGTS e o NSS. O cadastramento deve ser feito pelo portal do iSocial.